Oi gente, eu sou Flávia Carvalho e entre os dias 16 a 25 de julho eu vou ministrar um curso de férias de artes para crianças de 7 a 12 anos aqui na Casa dos Quadrinhos. Nesse curso a gente vai desenvolver o desenho a partir de formas geométricas simples, conhecer técnicas de luz e sombra, arte final e sobre o uso das cores. O curso vai ter muito desenho e a gente também vai conhecer melhor o universo dos quadrinhos aprendendo sobre narrativa gráfica e construção de personagens para criar nossas próprias histórias. Legenda Adriana Zanotto